Estou aqui com um atleta do ABC, grande zagueiro Edmilson. Edmilson, a pelada tem sido um sucesso. E eu queria que você comentasse esse sucesso da pelada do ABC Esporte Clube Parnamirim. Boa noite, boa noite. Rapaz, essa pelada, hoje nós estamos na quinta pelada. A quinta pelada, eu acho, né? E desde a primeira pelada é só alegria, só alegria. É uma turma boa, é uma equipe maravilhosa de brincar. É uma pelada que todo mundo que está querendo participar dessa pelada, já está vindo gente sem ser convidado. Porque onde a turma do ABC está, graças a Deus, tem confraternização. Não é apenas uma pelada, é uma confraternização. E daqui para frente é só sucesso, só alegria. A cada dia aumentando mais a família ABC, né? Valeu, obrigado. Ok, falou aqui nosso amigo e atleta do ABC.